Policiais militares da Companhia de Operações Especiais, o COI, obtiveram o êxito em deter uma quadrilha em praticar roubos e furtos à residência na capital. O bando foi interceptado no bairro Castanheiras, zona sul de Porto Velho, após fazer um arrastão em uma residência na rua Madalena Otero, no bairro Cunhã, região leste. Os suspeitos estavam neste veículo e após cometer o furto na casa, levando vários eletrônicos, foram interceptados durante a fuga no automóvel. Em diligências nas residências dos suspeitos, foram encontrados diversos objetos que teriam sido roubados de outras residências em datas anteriores. Até mesmo um cofre e algumas munições de revólver foram apreendidos com o bando. A polícia civil irá investigar para saber de qual local o cofre foi roubado. Todos os cinco suspeitos foram apresentados na central de flagrantes para as devidas providências. As imagens estão de Alex Fontes, João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. A polícia civil irá investigar para as devidas providências.